Oque PUC são Matheus não para de girar Para de girar Fica o que nunca muda Fico a lenda curva, fez a roupa tirada, vê se eu tenho a terra que pele era só filha da puta Fico que nunca vou voltar, fico a lenda curva, fez a roupa tirada, vê se eu tenho a terra que pele era só filha da puta O que vou que sou, Matheus, não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Diz com que nunca mudaram Diz com a areia rosa